Oi meu povo, tudo bem com vocês? Bom, eu gravei um ASMR quase agora, só que eu não postei. Era fazendo minha lição de casa. Agora eu tô gravando outro pra vocês, estou com soluço, tudo bom. E eu acho que daqui a pouco eu vou gravar esse ASMR e comendo. Não sei nada. Então eu só tenho que gravar esse videozinho. Pra postar pra vocês. Que eu tava fazendo a minha lição. Quer uma doça? Quer uma bala? E não passe demais que eu vou aparecer com meu material. Olha a bagunça que tá aqui, ó. Tudo bagunçadinho. E não passe demais. Bem rápido. Eu vou mostrar lá os dedos. Eu vou voltar com isso aqui tudo arrumadinho. Então, sai daqui. Um, dois, três e... Já! Viu, gente? Já tá tudo organizado, ó. Ó. Não passe de mágica, não foi? Então, só vim avisar pra vocês. Só isso. Qualquer coisa vai ter vídeo aqui no canal que eu já terminei minha lição. Não tá tudo de boa agora. Eu não preciso fazer lição à noite. Vai, Maria! Vai, Maria! Vai, Maria! Vai, Maria! Então é isso. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Meus também recomendo. Tchau, 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 gente. Daqui a pouco eu volto. Em um passe de mágica, eu vou... Tá com o chinelo na minha mão. Um, dois, três e... Gente, apareceu aqui. O que que é feito de gravação não faz, né, gente? Olha, ó. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Em um passe de mágica, eu não vou estar mais com o chinelo na mão. Um, dois, três e... Já! Prontinho. Beijo, fiquem com o ASMR depois. Beijão.